Música Fala galera, beleza? Big na área com mais um vídeo sobre Pop Playtime aqui no canal E hoje pessoal a gente vai teorizar um pouco mais sobre o capítulo 3 de Pop Playtime Seguinte, hoje vamos conversar sobre as utilidades das mãozinhas E a possibilidade de uma nova mãozinha amarela no capítulo 3 Bom, como todo mundo sabe, no capítulo 2 a gente foi presenteado com uma nova mãozinha Que foi a mãozinha verde, essa que tem a possibilidade de eletrocutar alguns objetos no cenário Principalmente portas para a gente poder avançar com a gameplay Isso foi muito legal, fez com que a mãozinha vermelha fosse descartada Até porque, como eu falava anteriormente, a mãozinha vermelha só tem a mesma função da mão azul Então fez muito sentido a Mob Games remover a mãozinha vermelha Já que quando o jogo estava sendo criado ali Eles meio que talvez não tivessem pensado tanto na utilidade de mais mãozinhas Eles viram que as mãos serão e são muito úteis nesse jogo Então no capítulo 2 apareceu a mão verde, o que é muito legal E eu já fiz um vídeo aqui no passado falando sobre as possíveis mãos que ainda não apareceram E entre elas temos aí a mãozinha amarela A mãozinha amarela que ainda não apareceu dentro do jogo Mas temos vestígios dela no capítulo 1 Pois é, no capítulo 1 você já vê algumas partes do cenário ali do cenário da fábrica Que indicam que possivelmente teremos sim uma mãozinha de cor amarela Mas o que ninguém ainda tem ideia de quais as funções reais dessa mãozinha amarela Hoje pessoal, eu estou aqui com um vídeo em questão Que ele não é um vídeo oficial, primeiramente não é da Mob Games mesmo Mas já dá pra ter uma ideia mais ou menos Uma ideia de como é que poderia ser essa mãozinha amarela Quais as habilidades dela, os poderes delas no capítulo 3 E eu confesso pra vocês que eu gostei muito da ideia Eu vou deixar na descrição um vídeo original Caso vocês queiram conferir esses e muitos mais vídeos do canal em questão Pra gente dar uma visualizada Então bora dar uma olhada aqui no vídeo pessoal Que tá mostrando aqui mais sobre a mãozinha amarela No vídeo que já começa mostrando ela aqui Fala um pouquinho sobre as habilidades dela e tal E que ela é ótima pra trabalhar junto com a mão verde Bom pessoal, como vocês conseguem perceber aqui Vou deixar passar e depois eu volto Ela tem a habilidade de derrubar objetos Ou até mesmo empurrar objetos bem pesados do cenário O que facilitaria demais ao nosso player, o jogador A avançar Não somente isso, mas ela poderia ser usada contra inimigos no cenário Como vocês conseguem perceber Eu achei meio pesado esse clipe, enfim Mas é isso aí O vídeo é bem curto 47 segundos só de durações Mas já dá pra gente ter uma ideia mais ou menos De como é que poderia ser isso aqui Eu gosto da ideia da mãozinha dela ser útil Para a gente poder avançar em cenário Arrombando portas Empurrando objetos Para poder até fazer Montar quebra-cabeças no cenário Até porque isso é uma parada já utilizada em muitos games Essa questão de Empurrar blocos Em quebra-cabeças Isso é muito utilizado E numa fábrica Isso tem total sentido Já que os funcionários poderiam estar ali trabalhando na fábrica de brinquedos E movimentando caixas muito pesadas Com muitos brinquedos Então uma mãozinha amarela Que ela daria essa upgrade na força do funcionário Ela seria muito bem-vinda Outro ponto aqui Como vocês conseguem perceber Ela consegue com muita facilidade Empurrar objetos extremamente pesados A gente não sabe exatamente Ela poderia ser utilizada junto com a mão verde Facilitando ainda mais ainda o trabalho Agora porém Porém Ela já tem uma advertência Que ela tem que ser utilizada com muito cuidado Principalmente na hora do trabalho Você tem que saber se não tem alguém do outro lado Assim dos objetos Para não causar acidentes Num horário de trabalho Além disso durante a fábrica Ou então mesmo empurrando objetos E para não dar ruim aí Para essa galera que está passando sem querer E toma aí uma caixa na cabeça Eu gosto da ideia da mãozinha amarela Ela ser poderosa nesse quesito De utilizar elas para movimentar objetos Até porque faria mais sentido Porque por exemplo Uma perseguição Tem um inimigo correndo atrás de você Você utilizaria a mãozinha amarela Para poder bloquear o caminho Para a criatura O brinquedo do ruim dentro da fábrica Ele não te persegue mais Isso seria muito legal Ou até mesmo A gente poder derrubar objetos pesados Em cima dos brinquedos Que estariam ali Numa perseguição contra o player O que faria muito sentido Pela proposta da mãozinha E até a referência a esse vídeo É uma pena que esse vídeo aqui Que a gente acabou de conferir Não é um vídeo oficial da Mob Games Antes que a galera venha nos vídeos A galera tem o costume de não assistir Assiste um minuto de vídeo E comenta que não é oficial A gente sabe que não é oficial Mas a interesse desse vídeo aqui A função desse vídeo É a gente comentar sobre Quais possíveis habilidades das mãozinhas E será que existe Algumas outras mãozinhas aí Para os próximos capítulos Será que cada capítulo novo A gente vai ter a possibilidade De conseguir novas mãozinhas Eu acho, cara Que... Eu acho que não Eu acho que poderá acontecer Por exemplo, num capítulo 4 Digamos assim A gente vai chegar num momento Que poderíamos meio que perder Todas as mãos Tá entendendo? Aí no capítulo 4 Você teria... Seria um capítulo Em que você poderia ter As chances De pegar todas as mãos De novo Só que Você deveria Chegar numa parte Em que tem uma parte elétrica Aí você tinha que pegar A mãozinha verde Para poder Passar dessa parte elétrica Só que mais pra frente Você teria que descartar Essa mãozinha verde Ou azul E teria que pegar Amarela novamente Para poder empurrar Objetos Ou então teria que pegar Novamente a mãozinha azul Para poder se pendurar Em objetos Se bem que com Ambas as mãos Você já consegue Essa habilidade De se pendurar E balançar Em buracos Em fins Que tem aí Pela fábrica O que eu acho Que não deve ter Tantos buracos Na fábrica Que negócio de fábrica Bagunçada é essa Que deve ter buracos Em todos os lugares Só nos momentos De perseguições Que mais aparecem Essas pontes Eu acho bem interessante As funções Das mãozinhas Aparecerem aí E essa mãozinha amarela Aparecendo aí Elas poderiam ter Outros tipos de também Outras habilidades Diferentes Até como defesa Pessoal Contra alguma coisa Porque é o seguinte A gente sabe que A playtime Tinha brinquedos Agressivos A gente sabe eles Essas mãozinhas Elas poderiam vir Com algumas habilidades Adicionais Como causar Curtos-circuitos Nos inimigos Ou uma mãozinha Que colocasse fogo Lança chamas Seria interessante Ou até mesmo Uma mãozinha Que meio que Bloqueasse a passagem Dos inimigos Para se defender Ou então mesmo Uma mãozinha Que no local Ela poderia dar um soco Poderia ser uma socadora Para poder nos defender Dos inimigos Que poderiam ir Aparecendo no caminho O que eu não acho Muito provável Porque a gente percebe Que os inimigos Desse jogo Eles são Insta-kill Se eles encostarem Em você Já era Não tem o que fazer Se bem que a gente Lembra lá no momento Do porrada no hug O Waka hug Lá no minigame A gente tem a possibilidade De enfrentar vários inimigos Ao mesmo tempo Ali E que deu bom Funcionou muito bem A gente gostou demais E que a gente Se divertiu demais Nesse capítulo 2 Em referente A essa mãozinha azul Ou verde Naquele momento Foi bem interessante No mais Eu acho que é isso aí A adição de novas mãozinhas Vão dar mais habilidades Ao player Fazendo com que ele Fique cada vez mais poderoso E é bem interessante De ver A comunidade Tentando Dar ideias A Mob Gaming Porque Mesmo sendo Um vídeo fake Um cena original Da Mob Games Oficial Eles podem sim Pegar ideias A partir Dessas Dos fãs E criarem Algo muito legal Então Sempre é Legal Pegar essas ideias E adicionar os jogos No mais é isso aí Pessoal O que eu acho Que serão as funções De as mãozinhas Quem sabe no futuro A gente vai ver Pode ser que não seja Nada disso E a gente só fique Mesmo com a mãozinha azul E a mãozinha verde Até o fim No mais é isso Galera é o seguinte Muito obrigado A todo mundo Que assistiu esse vídeo Até aqui Se você assistiu Não esquece de conferir Também meu segundo Canal de lives Aqui no Youtube É nesse canal Que eu posto Diversos games Diferentes Que eu não faço Aqui nesse canal Principal E também No meu canal De Roblox Que é onde eu faço Diversas gameplays De Roblox Sempre ajudando a galera Lá nos jogos Do Roblox Dá uma conferida O link tá na descrição Quem sabe agora mesmo Não tô em live Em um desses canais Obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo Até aqui Abraço a cada um de vocês Valeu Falou Tchau Tchau Tchau, tchau.